Era de uma criação de 170 mil. A gente traz também informação sobre a taxa de desemprego. A taxa de desemprego subiu para 3,8%. O consenso era guardado ali algo em torno de 3,5%. E o salário médio também, uma indicadora aqui muito importante, que traz uma leitura importante, salário médio por hora, avança 4,3%, vem na margem. O consenso ali seria realmente de 0,3% de alta, veio 0,4%, o salário avançando então ali em 4,3%. São dados importantes que vão fechando, pelo menos fecha aí, uma semana cheia de indicadores econômicos importantes da economia americana para trazer uma sinalização dos próximos passos da política monetária lá nos Estados Unidos. A taxa aí do payroll, inclusive, vem aí ligeiramente acima, 170 mil, era esperado 178 mil, na verdade vem 178 mil, era esperado 170 mil, 8 mil a mais, mas ainda sinaliza emprego em alta, economia resiliente lá, né? Forte, pelo menos mercado de trabalho resiliente nos Estados Unidos. Né, Felipe? Bom dia. Oi, Paula. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Evidentemente muitos atores do mercado estão olhando um copo um pouco mais cheio ao invés do copo um pouco mais vazio. Principalmente pelo fato de que o payroll de julho, na leitura de julho, divulgado no começo do mês de agosto, mostrava uma criação de vagas de 187 mil empregos. Portanto, mesmo vindo ligeiramente acima do esperado, 8 mil vagas acima do esperado, ainda são 9 mil vagas a menos do que as criadas no mês imediatamente anterior. Então, o payroll de 178 mil vagas criadas no mês de agosto ainda é menor do que o número criado em julho. Além disso, a taxa de desemprego ainda cresceu para 3,8%, sendo que na leitura anterior eram 3,5%. Além disso, mesmo o salário por hora subindo, subiu abaixo do esperado, se é que a gente pode dizer assim. Veio aquém do esperado. Era esperado um crescimento de 0,3% em relação ao crescimento salarial, o salário por hora lá nos Estados Unidos cresceu 0,2%. Portanto, se pegar nessas comparações com o payroll anterior e os dados de emprego anteriores, acaba demonstrando uma desaceleração. Agora, o copo meio vazio. Esse foi o copo meio cheio que muita gente tem interpretado. Agora, o copo meio vazio, Paula. Tem greve de roteirista, tem greve de pessoas ligadas ao setor cinematográfico, tem greve afetando vários setores lá nos Estados Unidos e essa greve pode ter sido um motivador dessa menor criação, porque algumas pessoas acabaram sendo demitidas, algumas pessoas acabaram não tendo mais seus empregos e essas vagas não foram repostas, essas vagas acabaram não sendo abertas novamente pelas companhias cinematográficas, por streaming, enfim. Esse setor não está repondo os seus funcionários, o que pode ter impactado nessa leitura do payroll dessa sexta-feira, dia 1º de setembro. Portanto, a gente fica monitorando o mercado financeiro, fica monitorando a leitura que o mercado vai fazer a respeito desses dados, muito porque o payroll dessa sexta-feira era o dado mais aguardado nessa semana, numa semana que a gente já teve muitos e muitos dados econômicos nos Estados Unidos. Os dados acabaram reforçando essa desaceleração na economia americana, o que acaba trazendo perspectivas otimistas para o Banco Central americano, que talvez tenha chegado no pico dos juros e não vai haver mais aperto monetário. Era uma leitura que havia no mercado, pelo menos até ontem, esses dados que foram divulgados ao longo dessa semana. Portanto, o payroll vem para contribuir ainda mais com esses dados, o payroll vem para trazer ainda mais colaboração para essa percepção. E claro que ao longo dos próximos minutos, Paula, o mercado financeiro vai começar a ler as entrelinhas, ler os dados linha por linha do payroll, justamente para trazer a repercussão e como que isso vai acabar afetando, obviamente, o mercado ao longo dessa sexta-feira.